Hoje o programa Arte Brasil tá pra lá de especial. Estou usando aqui uma roupa especial pra lembrar você que, olha só, quando você vê esse black aqui, você já lembra da vitrine do artesanato e, claro, essas promoções incríveis que acontecem aí um dia só. Um dia só no final de novembro. Mas a vitrine antecipou tudo isso e hoje, especialmente hoje, vai ser o Esquenta Black Week. É uma prévia do que vai acontecer na semana Black Week da vitrine. E você vai ter oportunidade hoje não só de aprender artesanatos diferentes com Cristina Nuri, com Joariz Souza, mas também aproveitar o que a vitrine tem de melhor pra você. Porque descontos e possibilidades de pagar, assim, olha, incríveis. Então, mas só vou falar sobre isso daqui a pouquinho porque a gente começa mostrando o trabalho da Cristina Nuri. Você vai fazer um tapete, escamas de peixe, usando fios muito especiais. Então, segura aí porque essa técnica é daqui a pouquinho. E a gente começa o nosso Arte Brasil hoje com Joariz Souza, que com muito carinho trouxe essas orquídeas que pra quem não sabe pintar, falar assim, ai, mas eu não sei pintar orquídeas. E aí, com a facilidade do Joariz, usando aí os stencils, vai aprender a fazer com a maior facilidade. Vamos facilitar, então, né? Vamos agora facilitar. Eu até sempre, você lembra, né? Que eu sempre falo, assim, que o stencil, ele veio pra dizer pra você, você é capaz, né? Você pode. Pode. Você consegue. Consegue o prazer. Então, aqui eu tenho um stencil aqui de orquídea, vou posicionar ele, vou prender pra ele não ficar saindo, né? E é bem simples, não dá muito trabalho, não. Ô, Joariz, antes de você começar, você fez um comentário comigo antes do programa. Você falou, Rita, a escolha do pano é muito importante pra quem vai fazer o uso do stencil. Por quê? Sim, porque, ó, eu sempre falo, assim, que o trabalho em si, de todo artista, né, ele tem que ter um bom pincel. Você lembra que eu sempre falei, um bom pincel, uma boa tinta e um bom tecido, você tá vendo, ó? A trama é bem fechadinha, né? A trama é bem fechadinha, então ele ajuda eu a correr, né? O tecido, a tinta vai deslizar bem, então a pessoa vai ter mais facilidade e vai ficar, assim, mais feliz com o resultado. E olha, e é algodão, gente, isso aqui é legal. E eu acho importante, você que assiste o programa Arte Brasil, que você saiba também, né, que a Ibirapuera Têxtil está conosco. E este pano que nós estamos falando aqui agora, um pano de copa, é da Ibirapuera Têxtil. Então, se você quiser conhecer essa linha infantil, que é pra produzir, é empercal, olha que lindas estampas. Pra você que trabalha com temas infantis, essa é a nova coleção da Ibirapuera, vale a pena mostrar sempre. Então, conheça toda a linha Ibirapuera Têxtil, acessando o site ibirapueratextil.com.br, conhecendo os trabalhos, até alguns já prontos, no Facebook, facebook.com.br. E aí, você vai pintar e vai ver o mesmo resultado que o juari, né? Isso, bem isso mesmo. Então, o tecido ajuda muito mesmo, né? E dá essa liberdade de você voltar, retocar a tinta, então assim, é muito bom, né? Então, vamos lá, ó, pituar, pincelzinho redondo, ó, gotinha, pra hidratar ele. Ó, faz essa hidratação aqui, ó. Só uma gotinha. Uma gotinha. Então, você nem molha o pincel. Não, só uma gotinha. Agora, eu venho aqui, eu vou pegar um pouquinho do rosa mais claro. Tiro o excesso aqui no cantinho. E vou preencher no movimento circular a minha orquídea. Então, primeiro eu vou colocar a cor bem clarinha. Você tá vendo que esse estêncio aqui, ele é bem sensível, né? O corte dele é bem, bem fininho. Então, eu não posso pressionar muito o pituar. Olha, eu venho até segurando um pouco com a mão, pra que não manche, né? Porque senão, às vezes, ele levanta, a tinta passa lá por baixo. Mas dá certo. Mas colocando pouca tinta no pincel também, você corre menos risco de que isso aconteça, né? Olha aqui. Essa primeira etapa, eu não preciso me preocupar tanto em deixar ele aqui bem preenchido, né? Que eu só vou fazer mesmo o esboço, que depois eu volto nele. E a pintura é assim. Você faz, você volta, retoca as luzes, as sombras, até ficar do seu gosto, né? E a orquídea, né? Tão linda uma flor, que eu falo que depois da rosa, né? Ai, não. Então, as rosas do Juari estão muito famosas, viu? Porque ele ensina você a pintar com uma facilidade. Isso. Depois a gente vai dar uma dica de rosa no final. Opa! Eu gosto disso. Aqui, ó. Eu preenchi. Agora eu tiro o meu stencil. Ó. Vou só levantar aqui um pouquinho. E vou... Agora, eu não quero que fique parecendo chapado aqui, sabendo essas marcas. Porque quem olha aqui fala, ah, é stencil. Eu quero que fique com a facilidade do stencil, mas com a cara de pintura mão livre. Então, eu vou tirar todas essas marcações, ó. Você viu? Só com o pincel sujo. Eu não peguei tinta. Só pra tirar mesmo um pouco. Aí agora aqui, que eu já estou, ó. Tá vendo aqui que tem o miolo das orquídeas, né? Eu já venho aqui com um pouquinho de púrpura. E um pouquinho de rosa escuro. Ó. Tiro o excesso aqui e no papelzinho. Aí eu venho só no miolo aqui, ó. Espalhando, esfumaçando aqui. Ele já dá um tom mais escuro. Isso. Venho aqui esfumaçando. Não podemos deixar, ô Rita, de deixar um abraço lá pra minha cidade, Marilena, né? Que eu... Um abraço pra Marilena. Que o pessoal gosta muito. Agora virou brincadeira, né? Agora virou. Eu sempre mando um abraço pra Marilena. Mas, gente, a Marilena é a cidade do Jorri. Então, pra quem aí mora na cidade de Marilena, curte o programa Arte Brasil. Um abraço. E, assim, o pessoal de Querência do Norte, porque, na verdade, eu sou de Querência do Norte, que é a cidade do Paraná. Eles ficam com ciúme, né? Ah, então tá. Tem que mandar um beijo pra Querência também. Querência. A terra querida, né? Querência, terra querida. Agora eu volto aqui, ó. Eu encaixo novamente o meu extenso certinho, ó. Vem aqui. Até encaixar. Encaixou. Eu prendo. Agora sim, eu venho com um pouquinho de púrpura e venho sobre onde eu já pintei, mas não venho até o final. Agora eu deixo secar um pouco e vou lavar o meu pincel. E é tão gostoso pintar extenso, né? Eu falo que depois que você tira o extenso, você vê aquele resultado maravilhoso. Deixa eu ajeitar aqui a folha. Eu quero que a folha fique bem próxima. Você vê que eu tô puxando, saindo um pouco, né? Sim. Porque eu quero que os galinhos ali se aproximam mais. Certo. Agora eu venho com verde-oliva. Um pouquinho de verde escuro e sépia. Pistache, verde-oliva e sépia, tá? Eu venho preenchendo. Quer dizer, você já tirou aquela diferença do corte. Isso. Eu venho aqui preenchendo. Você viu que essa folha aqui dela é só um risco, né? Uhum. Depois você vai ver o efeito dela. Preenchendo aqui. Olha como facilita o extenso, gente. Então você que tá assistindo, pensa assim, eu consigo. Eu vou fazer. Uau! Já tá começando a ficar bonito. Já começando a tomar forma de um buquê de orquídeas. E é esse buquê de orquídeas que você tá vendo aí que nós vamos pintar juntinho com o joari. E é importante, é claro, que você escolha. Como você falou, o pincel certo, a tinta certa, o tecido certo. E a vitrine do artesanato, ela já prepara tudo... Tudo, né? Bonitinho, da melhor qualidade pra você. Afinal de contas, eu já falei, se eu tô de preta é porque tem alguma coisa muito especial. E é o Esquenta Black Week. É só hoje, só hoje. Um dia super especial pra você economizar. E ainda levar o joari pra casa, é verdade. Olha, ele não dá despesa nenhuma. Pelo contrário, vai ensinar você a pintar rosas magnificamente em cestas, em jarros. Você vai ver que coisa mais linda a rosa que você vai aprender a pintar com o joari. Inclusive, junto com o curso, vem o risco que o joari sugere pra você fazer aí a cesta de rosas, o jarro ou o vaso. E todo o material, tá? Além do curso, está aqui também. São 14 tintas para tecido com a qualidade Acrilex. Eu tô falando aqui que o kit todo tem uma qualidade incrível. Tem também uma tinta aquarela. E tem o pincel redondo, o filete, aquele que você vai usar pra fazer os traços. Além de cinco pincéis chatos. Claro, tem o pano de copa já pra você pintar, vender ou presentear. Mesmo o pano de copa que o joari usa e que garante a você a qualidade da pintura. E vem até o papel carbono pra você fazer a transferência do risco. E um detalhe, viu gente? Se nós estamos só hoje com esse Esquenta Black Week, qual é a vantagem que você tem? Eu vou dizer pra você. R$ 20,00 de desconto e você vai poder pagar em mais tempo. Seis parcelinhas de R$ 29,90. Então, além do desconto, você pode parcelar em seis parcelas. Vai fazer esses dez panos de copa. Vai vender e vai pagar na maior moleza. Um pano de copa bem pintado, você pega aí de R$ 30,00 a R$ 45,00, R$ 50,00, dependendo da sua pintura. Então, se você fizer dois panos de copa por mês, e você faz e vende, já pagou o kit. Então, 0800-200-6555 ou vitrinedoartesanato.com.br. E ainda sobra pano de copa. Sobra, né? Pra fazer a economia ou comprar mais material. Isso, mais material, né? Mas é só hoje, viu Jorri? Só hoje. Só hoje. Hoje é o Esquenta Black Week. Vamos aproveitar, então, hein? Vamos aproveitar. E olha, é o seguinte, hein? Nós vamos pro intervalo. Não sai daí que a gente volta já. As orquídeas que são paixão de muita gente. Ai, eu acho que até de todo mundo, viu? Não conheço ninguém que não goste de uma orquídea. Mas se a orquídea natural encanta tanto, já pensou você ter uma orquídea que não te dá trabalho nenhum? Pelo contrário, só enfeita a sua casa? É isso mesmo. É o que o Jorri está propondo pra hoje. Você pintar, aprender a pintar orquídeas a partir de um estêncil. Já fizemos no bloco anterior algumas das etapas. E agora a gente vai fazer aí esse complemento do buquê de orquídeas. Jorri, é com você. Isso, então agora aqui eu vou fazer uma sombra com verde de oliva. Tá, nós só assim, vamos sintonizar quem está em casa. Nós fizemos os galhos. Isso, fizemos os galhos. E a marcação das folhas. A marcação das folhas, né? Aqui na orquídea eu coloquei o rosa mais clarinho, depois o rosa mais escuro, deixei secar um pouquinho. Certo. E agora então eu venho com o verde pistache, pouquinho de branco, bem pouquinho, fazer uma leve sombra aqui. E nessas folhas que foram marcadas, daí eu fortaleço um pouquinho mais. Aí com o pincel lixado, eu pego o meu verde de oliva e vou preencher elas. Tá vendo que ela só é contornada, né? Uhum. Mas eu venho preenchendo aqui, ó. Ó, vem aqui. Não preciso me atentar muito a detalhes. Porque o extenso aqui depois me ajuda a fazer esses detalhes. Ó, preenchi. E aqui eu já faço uma sombra entre as orquídeas, pra dar aquele efeito de luz e sombra, né? Depois que eu fiz isso, eu vou lavar o meu pincel. Vou voltar com o extenso. Aí agora eu tento encaixar a flor certinha aqui. Acabou. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Bem pouquinho. E vou colocar aqui no centro a luz, ó. Pode ver que ela vai ficar gordinha, né? As pétalas, ó. É o movimento. Olha aqui. Em todas elas, ó. Só mais no centro. Só uma sujeirinha. Um pouquinho, você viu? Eu peguei a tinta uma vez, ó. E eu bato no miolinho. Vou levantar um pouquinho aqui, ó. Olha só que lindo. Depois eu vou fazer o miolinho amarelo ainda. Ai, vai ter mais coisa ainda. É, Juari. Olha, ele tá usando um pano de copo que vale a pena a gente lembrar a você que quer começar a pintar. Que o tecido que você vai usar pra fazer a sua pintura precisa ser um tecido aí de qualidade. Nós estamos mostrando pra você os trabalhos do Juari nos tecidos da Ibirapuera Teixo. Inclusive, estes que estão aí na sua telinha, fazem parte da nova coleção. Tem girafinhas, tem unicórnios e tem outros bichinhos aí que os bebês, né? As crianças, de certa forma, curtem bastante. São aí tecidos da nova coleção da Ibirapuera Teixo e podem ser usados nos temas infantis. Então, você que faz coleção aí, coleção, ó, um conjunto pra bebê de berço e etc. Claro, tem que pensar no seu bebê colocando qualidade no tecido também. Tá aí Ibirapuera Teixo. E eu vou até aproveitar pra mostrar que eu estou aqui com um dos tecidos, né? Da Ibirapuera Teixo. Esse aqui é o mesmo tecido do pano de copa que o Juari tá pintando. Só que esse aqui ele compra por metro. Então, a Ibirapuera Teixo tem essa facilidade de por metro, pra quem sabe costurar ou quer fazer peças grandes ou em tamanhos variados. E também da Ibirapuera Teixo, o pano de copa já embainhado, já com essa bainha, que quem não tem máquina de costura, tem a dificuldade de fazer, já pode comprar pronto, ok? Então, tá aí Ibirapuera Teixo.com.br pra você conhecer os produtos ou então conhecer também algumas das peças prontas, as ideias da Ibirapuera Teixo no Facebook. Facebook.com.br Ibirapuera Teixo Juari! Vamos lá então. Aí terminando aqui de colocar a luz, ó, mais um pouquinho nas pontas. Igual eu falei, depois que secar, você vem com a luz, vem com a sombra de novo. Aí ela vai ficando bem, se você olhar lá o original, vai ficando bem viva as cores, né? Aí eu fiz aqui. Então você vai clareando. Olha, bem, tá vendo? Ah! Aí depois com o pincel, o lixado, aí eu venho aqui reforçando, ó. Por isso que dá a impressão de que ela é um pouquinho mais escura. Ó, eu venho reforçando, não passando por cima. E você não deixa aquele traço retinho do stencil? Você com o pincel já vai tirando tudo isso. Você viu no início, né? É assim. Agora eu venho com um pouquinho do amarelo e branco. E vou, na pontinha do pincel, dou umas leves batidas aqui, ó. Ó, parecia aquele miolinho dela bem de longe. Essa aí é a nossa orquídea. Agora aqui, você viu que na orquídea tem uma borboleta ali do lado? Eu vi. Linda, né? E olha que facinho de pintar ela. O stencil facilita, né? Facilita demais, demais. Ó, eu venho aqui com um pouquinho do amarelo. Sempre tiro o excesso. Então eu vou pintar ela aqui, ó. De amarelo. Amarelo ouro. Faço a marcação. Aí depois da minha marcação, assim já fica bonito, né? Aí eu venho sombreando toda a parte, ó. Olha aqui. Aí um pouquinho do vermelho, púrpura, bem pouquinho, eu já vou fazer uma sombra aqui, ó. Aí eu volto o meu stencil. Aí eu pego aqui o marrom. Pode ser preto, lá naquela eu fiz preto. Aí eu passo por cima, tá vendo? Ó, movimento circular. Vou cobrir toda essa parte, porque é a hora que eu tirar. Olha aqui. Hum, que linda que ficou, né? Ficou linda. Aí depois você pode vir com o pincel retocando. Essa é a nossa borboleta. Tá lindo demais. E olha que trabalho magnífico. Agora, hoje você viu o juari. Ah, essa aí você fez uma proposta diferente. É, você viu? Joguei um pouquinho de vermelho. Foi linda. Todas as duas. As flores estão maravilhosas. E, claro, eu falei agora há pouco, essa aqui é uma das flores do juari. Ele trouxe outras para ilustrar para a gente, inclusive as rosas, que são assim, famosíssimas. Você arrasa nas rosas. Vai dar tempo? Vamos dar tempo. Ai, que bom fazer rosa. Eu vou só tirar aqui rapidinho. Vamos fazer a rosa, porque o pessoal gosta tanto da rosa, né? Ai, eu gosto. Inclusive ele ensina, gente. Tem um curso para você aprender a pintar rosas com o juari. Eu acho isso muito legal. É bem rapidinho. Rosa, você lembra? A primeira vez que eu vim, eu falei assim que as rosas, tudo inicia com sorriso, né? E que coisa melhor do que sorriso, né? Vamos lá. A gente fez assim, ó. Vamos lá. Olha só, o pincel lixado, daquele que tem no DVD, que lá eu ensino a lixar. Uma hora eu vou vir aqui ensinar a lixar, né? Vamos lixar. Ah, eu acho legal. É, legal. Ó, então eu vou começar pelo sorriso. Pego aqui o púrpura, um pouquinho do vermelho e amarelo. Ó o sorrisão, ó. Sorrisão. Bem bonito. Depois que eu fiz o sorriso, ó, um pouquinho de rosa. Vou preenchendo aqui, ó. Ó, esses são os movimentos. Então, lá eu explico tudo direitinho. Você pode ir com calma, voltar o vídeo, rever novamente. Essa é a vantagem do vídeo. Você vê quantas vezes você quiser. Ó, depois que eu fiz esse sorriso, eu venho com o branco agora. Ó. Eu venho... Vou colocar algo mais pra deixar esse sorriso bonito, né? Ó, e vou tirando as pétalas agora. Olha, toda a sujeira aqui, ela é bem-vinda. Ó, toda a sujeira é bem-vinda no pincel. Porque, ó, eu vou pressionar, a própria sujeira, ela já vai dar uma mescla. Vai surgir um outro rosa, tá vendo? E aqui eu venho pressionando aqui. Olha que interessante. Na hora de fazer essa pétala, eu puxo e vou só com a sujeira pressionar aqui. Olha, fica, ó, o branco e o escurinho. O escurinho. E ela já dobrou, né? Deu aquela dobradinha. Olha aqui de novo. Olha lá, mais uma vez, ó. Pressionei. Ó, só com a sujeira, ó. Vou pressionando. Ó, já ficou? Gente. E aqui eu venho completando. Aí aquele botão famoso, você lembra? Do paraquedas? Ah, sim, sim. Ó, o paraquedas. Eu pego a tinta na parte superior. Aqui, ó. E vai cair o meu paraquedas. Ó, caiu. Eu pressionei. E na hora que ele for subindo, olha lá, eu vou girando o pincel e ele vai subir. Vai subir, vai subir. Olha que gostoso. Virou o meu botão. Mais um, né? Ah, eu quero. Olha lá. Paraquedas. A tinta na parte superior. Olha lá. Vai cair. Caiu. Pressionei. Pressionei. Curso ensinando você a pintar com essa delicadeza, com esse jeitinho fácil, uma rosa. Que tal você pedir, aproveitar, né? Não vai pedir, não. Você vai aproveitar, porque esta é, este é o programa, não esta, este é o programa, esquenta Black Week. que é isso mesmo. É uma prévia do que espera por você numa semana inteirinha da vitrine do artesanato. Hoje é só um aperitivo. Então aproveite, peça este kit com o curso do Juari, vem com os riscos do Juari, para você pintar uma cesta, um vaso, um jarro de rosas, e vem as tintas também para você pintar. Olha só, todo este material faz parte do kit. São 14 tintas para tecido, com a qualidade Acrilex, tem aí uma tinta aquarela, um pincel redondo filete, e mais 5 pincéis chatos, que no DVD ele ensina você a desbastar, dar o desgaste certo na cerda, para você fazer as suas pinturas. Além disso, vem 10 panos de copa, e até o carbono faz parte do kit, para você fazer a transferência dos riscos. Então não perca tempo, kit de qualidade com desconto, e você ainda pode parcelar em seis vezes de R$ 29,90. Ah, é fácil demais. 0800 200 6555, ou acesse a loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Juari, eu quero agradecer a tua participação, uma beijoca muito grande. Já mandamos os nossos beijos. E agora, quem vai ganhar um beijo daqui a pouquinho, sabe quem é? Cristina Lurico. É isso mesmo. Porque ela trouxe para nós, um tapete que é feito de escamas. Mas como assim de escamas? Você vai ver. A gente aprende já, já, depois do intervalo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto